Solta o rap, DJ! Eu não tiro da cabeça aquela gata Mas a gente conversava lá na praça Mas o dia foi passando quando eu me toquei E foi por você que eu me apaixonei Nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim É que eu moro na estrada da forte Devoar como eu tomo você É que eu moro na estrada da forte Nosso amor é lindo, só quero você Os cheiros eu sei vocês são sangue e tom Tem um baile cheio de disposição Hoje suas forças pra dançar um pantatão Só pra arrumar tudo no salão Vamos produzir o poder do mundo Em algum lugar Onde a paz e o amor possa reinar Briga pra quem? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Vai limpece um pouco mais E violência que nunca mais Mas a banqueira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a banqueira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Foi num baile um funk O baile do Borel Que conhecia alguém com uma boca de mel Foi, foi uma morena linda Foi um abrilhão Só de pensar já mexe com meu coração E eu já não aguento mais e vou falar o que é É quem pretendo que seja minha mulher Paz, escute meu amor no que eu vou falar Eu tenho tanto pra poder te dar Te dar, te dar, te dar Te darei carinho, te darei valor Eu vou te dar ternura e o meu amor Eu vou te dar mil beijos e muitos abraços Estar contigo e seguir sempre seus passos Já dominou meu coração Amo você minha paixão Quero passar onde estiver Só pra te ver linda mulher Quero ouvir, vamo lá Te quero meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar, é te namorar Quero ouvir, vamo lá Te quero meu amor Meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Mas eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Por nos amar Então, então eu acho Que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim Olê, olá, salgueiro vem com pira E a força vai chegar, iê Eu quero ver a bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro força e pira, ninguém pode parar A curtição do funk, cada vez melhor A massa se reúne em um motivo só Dançar a dança do canguru e da cabeça E dançar a dança da bundinha, não se esqueça Salgueiro força e pira, aplaude essa emoção De corpo e alma na palma da mão Levando as galeras a lutarem com firmeza Pela paz nos bailes que curte a mão A beleza, as mulheres lindas que tem no Brasil Fante de riqueza, quem provou já viu Que não existe nada igualável no país Nem o olho nem a prata faz o homem mais feliz Olê, olá, salgueiro vem com pira E a força vai chegar, iê Eu quero ver a bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro força e pira, ninguém pode parar Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de mecalhadora Enquanto ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro mas era pai de família É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro mas era pai de família Era um domingo de sol Ele saiu de manhã pra jogar seu futebol Pelo uma voz da irmã Pelo beijo das crianças Prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro mas era pai de família É só mais um silva que a estrela não brilha É só mais um silva que a estrela não brilha É só mais um silva que a estrela não brilha Ele era banqueiro mas era pai de família É, 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 é Apeço paz para agitar Eu agora vou falar o que você quer escutar É, 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 se liga que eu quero ver O endereço dos bailes eu vou falar pra você É que de sexta a domingo na Rocinha O morro enche de gatinha que vem pro baile curtir É to ouvindo Charme, rap e melody Montagem é funk, cima é funk, embaixo que eu não sei pra onde ir É, o bidgal também não fica de fora Em final de semana rola um baile choque legal A sexta-feira lá no galé consagrada A galera animada faz do baile um festival Tem outro baile que a galera toda treme É lá no baile do Neme, lá no Morro do Chapéu Tem na Tijuca um baile que é sem bagunça A galera fica maluca lá no Morro do Borel Ê, 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 a peça faz para agitar Eu agora vou falar o que você quer escutar Ê, 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 se liga que eu quero ver MC, Juni e Leonardo voltarão, tu pode ver Barapapapapapa. Barapapapapapapapapapapapapapapapapapapapaparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapai Rio de Janeiro e aí é isso aí Baile, samba e festa pra te advertir Porque no meu rio, vou dizer como é que é Tem samba, pagode e também muita mulher Pra entrar no nosso rio, tem gente que treme É gente que é gente, mas não é gente como a gente Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Rio de Janeiro também é terra de Deus Me disseram que o rio tá em clima de guerra Que a violência morre, a gente mesmo interra Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap E a gente vai mostrar como é que tudo começou né meu véi Sou os dão antiga hein 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 Tonsada por dia 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 E não sobrou, e não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum Atavo de Ciciciclone Atavo de Ciciciclone Prese pirata sobre o caixão E uma garrafa de rumo Não briga, não briga bebida, saiu confusão E não sobrou, e não sobrou, e não sobrou nenhum Atavo de Ciciciclone Atavo de Ciciciclone Atavo de Ciciciclone Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E vai dançar. E aí Se inscreva no canal. Toca o negócio aí. E aí 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 E aí